E aí rapaziada, começando meu primeiro set mixado naquele pique Vamos com todo o ritmo, aqui é o DJ Isaac barulhando a porra toda, tá ligado? E aí JN Martins, meu mano DJ WL, Tata Martinelli, Jennifer Smith Meu mano Foguim, Yuri de Paris, William Martins, Menor Fabricas E meu mano Natan, Jerelli Gomes, e meu mano Célio Rodrigues Didi Isaac, toca aqui ela, Didi Isaac, toca toca aqui ela Eu dei pro Didi Isaac, ele me deixou parada, eu vou andar de novo só porque eu sou safada Vai Isaac, não para, vai Isaac, vai Isaac, vai Isaac, vai Isaac Pensa que os cria é bobo Mas de bobo nó não tem nada Pensa que os cria é bobo Mas de bobo nó não tem nada Vai ficar doidona Vai ficar doidona Vai ficar sacudada No final de tudo Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai entrar na peita Vai foder a noite toda Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai foder gostoso Com os cria da boca Vai, 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 vai Tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima dentro da pirata Você quer hoje, que não vai trepar Ela embala na onda do lança Tá usando bala, pede pra pular E quando eu vejo que eu beijo a minha boca Essa mina é louca, ela vai cuidar Mas essa mina hoje tá pra esfora Tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima dentro da pirata Porque eu sei que é hoje, que não vai trepar Vai vencer na rocetinha E não para, não na vinha Vai vencer na rocetinha E não para, não na vinha Compensa Compensa que o esqui é bobo Mas de bobo não, não tem nada Compensa que o esqui é bobo Mas de bobo não, não tem nada Nó vinha Compate, fica, foi, combora Compate, fica, foi, combora Compate, fica, chacopada No final de tudo Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai entrar na pita Vai foder a noite toda Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai foder gostoso Cuscria da boca Ela embala na onda do lança Tá usando bala, pede pra pular E quando eu beijo, quer beijar minha boca Essa mina é louca, ela tá aqui pra Mas essa mina hoje tá faz roda Tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima, pede pra pirata Você quer hoje, pede pra trepar Ela embala na onda do lança Tá usando bala, pede pra pular E quando eu beijo, quer beijar minha boca Essa mina é louca, ela tá aqui pra Mas essa mina hoje tá faz roda Tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima, pede pra pirata Porque eu sei que é hoje e não vai trepar Vai crescendo a rocetinha E não toraram na vinha Vai crescendo a rocetinha E não toraram na vinha Vai, 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 vai Tá passando, tá passando As poncareca tá passando As poncareca tá passando Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro vai Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro vai As poncareca tá passando Tá passá, passá, passando As poncareca tá passando Tá passá, passá, passando Vem as novinha, vai Tô passando, vai Tô passando, vai, vai Tô passando, tô passando, tô passando Tô passando, tô passando, tô passando Tô passando, tô passando, tô passando Mas com careca tá passando Vai no chão, vai no chão As poncareca tá passando O baldique tá passando Fica de 4, fica de 4, fica de 4 vai As poncareca tá passando Tá passa, passa, passa Vem as novinha, vai Tô passando Perua, vai com careca tá passando Tô passando, tô passando Perua, vai com careca tá passando O batismo com careca tá passando Perua, vai com careca tá passando Perua, vai com careca tá passando Perua, vai com careca tá passando Calma aí, não acabou não hein, vou lançar essa Paz na vinda do JP Puta é tudo, puta é tudo Aí, aí Eu não quero saber Eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber de porra nenhuma Tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau nas puta Tá com o pau Tá com o pau nas puta eu não quero saber Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor Ela tá muito louca, louca de loló Quer usá-la, essa perfume pra andar ficar melhor Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Tá com pau, tá com pau Tá com pau nas puta, tá com pau Tá com pau nas puta, eu não quero saber Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor Ela tá muito louca, louca de loló Ela tá muito louca, louca de loló Quer usá-la, essa perfume pra andar ficar melhor Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor Joga a bucetinha por menor Eu não sei se é dó maior, eu não sei se é dó menor Joga a bucetinha por menor E aí, Jack Audrey, ta tipo Coreia do Norte Só lança missa Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou destroteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Na arte de fuder, a Bia é a melhor Na arte de fuder, a Bete é a melhor Na arte de fuder, a Carol é melhor Ela senta pra caralho na onda da loló Ela senta pra caralho na onda da loló Ela senta, fenta, 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 fenta Pra caralho na onda da loló Ela senta pra caralho na onda da loló Pedra que pica Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou destroteada, com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada, com o cheirinho da loló Ela já tá embrasada, com o cheirinho da loló Na arte de fuder, a Bia é a melhor Na arte de fuder, a Bete é a melhor Na arte de fuder, a Carol é melhor Ela senta pra caralho, na onda da loló Ela senta pra caralho, na onda da loló Ela senta, feta, 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 feta Ela senta pra caralho na onda da loló Ela senta pra caralho na onda da loló Por que você desapareceu? Tô fora de laço Tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Fala que ama Até papagaio fala Nenhum que gosta Todo mundo gosta Ilude faz promessa depois que come sai fora Ilude faz promessa depois que come sai fora Tô fora de laço Tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço Tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Fala comigo Tá afim de ser meu marido Fala comigo Tá afim de ser meu marido Fala comigo Tá afim de ser meu marido Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora de laço Tô correndo de laço, seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Tem gente que gosta, todo mundo gosta Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, solo é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa aqui Tô fora de laço, tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa aqui É o bicho mané Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdi Divinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdi Divinha quem me dá Cuidado pra ela não te dar perdi Divinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdi Divinha quem me dá Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com sua amigas pra lá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com sua amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha quem me dá É o bicho mané É isso rapaziada, tá aí meu primeiro set mixado Convoca geral, tá ligado? Vou mandar o rapaziada que tava lá no Facebook lá Alô rapaziada, Alex Marinho, R.D. Silva P.H. Marley, Kaique Marley, Menor Marley Ingrid, Raquel, Ana Clara Meu mano Kevin, meu mano Ricky Souza, tá ligado? Matheus Nascimento, Alain Portugal, tá ligado né Alain? DJ Alanzinho, Rafael Meu mano Alidete com Andor Soares Meu mano Camila Welly Meu mano Davidson, IWL Sucesso